Alegria tem a chegada do Marcos Torno, pode experimentar, devolveu para o Zulu, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento, vai sair um gol bonito, bola para o Fabrício, chegou! GOOOOOOOL! O gol é o esportivo! Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarido, espero ainda a minha vez, confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez, deixa a vida me levar, me leva eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel, ao destino que Deus deu! Se não tenho tudo o que preciso, bom que tenho vivo, de mansinho lá vou eu! Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar, e aos trancos e bagapos já vou eu! E sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel, ao destino que Deus me deu! Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu! Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar, e aos trancos e bagapos já vou eu! Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarido, espero ainda minha vez! Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! E aos trancos e bagapos já vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu! Deixa a vida me levar, me leva eu! 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 Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é novo, foi assim que eu me fez! Deixa a vida me levar, me leva eu! Deixa a vida me levar, me leva eu! Sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! E aos trancos e bagapos já vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo o que tem, só posso levantar as mãos pro céu, e aos trancos e bagapos já vou eu! E aos trancos e bagapos já vou eu, 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 A CIDADE NO BRASIL